Fala galera, como é que tá o cu? Hoje tamo aí pra falar das roqueiragem Fraga aquela molecada que desde piada, de 9, 12 anos Ou até uns perdidos no tempo que cresceram e esqueceram de abrir a cabeça Abrir a cabeça que o mundo vai além do rock que eles vivem Rock Sabe aqueles caras que acham que rock é um deus e ser roqueiro é uma religião? E só usa preto, mesmo no calor, e tem um cabelo que quando você caga ela no cu E se você ouve rock e não segue esse padrão, você é um poser, você é a puta que pariu, você é um idiota A volta eles compram um revólver pra tentar te matar Pessoas que ficam postando coisas do tipo O rock é minha vida! Herder, é roqueiro e não usa roupa preta Se você é do rock e tem orgulho disso, compartilhe Slash é meu deus Iron Maiden tem um avião, chupa funkeiros Rock na veia, funk na cadeia Aí ô seus arrombadinhos chupacu do caralho, ninguém precisa pensar igual vocês Ninguém precisa venerar o rock igual vocês Para de achar que o bagulho é uma lei ô seus cuzão E o pior de tudo é que veneram só o rock clássico Como se as bandas de hoje em dia que tem vertente no rock ou que tomam rock mesmo Não fossem capazes de fazer um som como antigamente Ou até melhor Eu fiz um quadro de entrevista aqui no canal Que vai exemplificar exatamente o que eu tô falando agora Solta essa porra O que você é? Sou roqueiro Mas que estilo de rock você curte? Rock Mas você não curte nenhum outro estilo musical? Rock Só rock Só rock Mas e esse seu estilo de se vestir, esse cabelo grande, essas roupas, essas coisas Como se denomina isso? Eu sou metaleiro Mas metaleiro pra mim é um cara que conserta a panela, que mexe com metal Eu quis dizer redbanger Eu ouvi bastante redbands Mas o que você acha das bandas de hoje em dia? O rock hoje em dia não existe mais O rock movil Isso Era bom Isso Rock antigo Um bom jovem interessante E esse cabelo aí? Você faz chapim, algum tratamento, alguma coisa? Não É original Nenhum dove Não Nenhum garnier frutis Não Um clear man de caspas Não Um sabonetinho? Então, você toca algum instrumento? Toca guitarra Mas toca um som aí pra gente, então Só um somzinho rapidão Não Essa guitarra eu ganhei da minha tia Porque pra ser do rock tem que ter guitarra E eu não vou tocar Então eu tô achando que você não sabe que o teu pai é porra nenhuma Seu frouxo Seu bosta Filha da puta Vai tomar no cu Eu tenho pacto com o demônio Você tem pacto com o demônio? Pacto com o demônio é a cabeça da minha piroca, filha da puta Ai, mano Só rock puro E o carnaval, você curte? Não Mas então você não curte um feito e uma bunda? Viadinho Beleza, você quer divulgar alguma coisa? Algo na internet? Para as pessoas te adicionarem? Acesse www.facebook.com Barra Rock Wings Ai, maluco Se você se identificou com o personagem desse vídeo Abre a cabeça e aceita a porra do resto do mundo Chega dessa porra de Sou roqueiragem Sou rei do mundo Sou deus do mundo Uso preto e domino o universo Faço pacto com o capeta porque sou do rock Quando eu penso nas pessoas que pensam assim Eu só imagino uma galera que curte aquele vídeo de top 10 motivos Para gostar do rock do Caio Pagani E só para finalizar, fica uma mensagem aqui E bota uma dentadura no cu e ri pro caralho Ô filha da puta Vai tomar no cu tranquilo, valeu? Valeu, até quarta que vem Tchau E a chapa Opa E aí, você se engana Vai lá Para, cara Rock Aquera Chega, velho Não acabou ainda, velho Calma Só rock puro Rock pauleira Rock paleira do metal Paleira Paleira Rock paleira E um carnaval Só para bebês Só para ti um carnaval, o rock eu não gosto O rock eu não gosto Lamenta tól O rock lula volve Do rock O rock E o rock E, o rock E, o rock O rock E o rock Oh ich não gosto